Ah, caro espectador, deixe-se levar pelo poder das ciências ocultas. Enquanto eu, Mestre Ramírez, exploro os meandros do éter em busca do seu futuro. Esta bola de cristal, pelota de cristal, tem em si todos os segredos do universo. Vamos então consultar a bola. Mas, o que se passa? Não percebo. Ainda há pouco tempo troquei a lâmpada por uma daquelas que duram muito mais. Caro espectador, não saia daí, não saia, já volto. Deve ser um problema no casquilho, espero eu que seja. Nós, os humanos, andamos desde sempre a tentar adivinhar o futuro numa espécie de esforço desesperado em tentar fazer sentido deste universo, que de acordo com a segunda lei de Newton, toda a gente sabe, tem a mania de atender da ordem para o caos. Por isso, se olharmos para longe o suficiente, o nosso futuro é um quarto muito desarrumado, como o meu era nos tempos de estudante. E pronto, agora também é. Qual é o problema? É um caos organizado, como a natureza. E é disso mesmo que vamos falar neste episódio, não do meu quarto, se bem que isso podia ser muito interessante, porque é um sítio onde a magia acontece, mas vamos falar sim do futuro, e não de um futuro qualquer, mas do futuro da energia. Este é mais um episódio do What, a série que vem do futuro. Apesar de sermos bastante friquinhos a adivinhar o futuro através do recurso a bolas de cristal, quando metemos a ciência na equação, o resultado melhora bastante. Estamos agora a observar cada vez mais os efeitos do aquecimento global. Efeitos esses há muito vaticinados por inúmeros cientistas e que fomos ignorando como sociedade, graças à nossa gula energética. Precisamos de reduzir drasticamente as nossas emissões de carbono, para que em 2050 consigamos chegar à meta de reduzir em 80% as emissões de carbono que andávamos a expelir para a atmosfera em 1990. Esta será a única forma de limitar o aumento global da temperatura em 2 graus centígrados. E esta medida só se aplica aos países desenvolvidos. O resto do mundo, para chegar à mesma meta, terá de reduzir as emissões para metade face a 1990. E só lá chegamos através de um conjunto de medidas específicas. Aumentar a eficiência energética, descarbonizar vários setores, como o dos transportes ou o elétrico, apostar numa forte eletrificação, seja de quem produz ou de quem consome eletricidade, e otimizar o consumo de combustíveis fósseis, substituindo, por exemplo, o carvão por gás. Eu prevejo um grande... Não é preciso ser-se adivinho para perceber que os investimentos que estão a ser feitos atualmente em tecnologias low carbon não são o suficiente para resolver o problema em mãos. Parece então bastante claro que a eletricidade é o futuro. Continuando. Pode parar com isso. Já, já chega, vá. Não dá para continuar. Deixei o forno ligado. Ai, ai, que maçada. Com licença. A eletrificação oferece vários benefícios. E se alguns são bastante óbvios, como poder morar um 12º andar e ter um elevador a ajudar-nos a levar 4 kg de laranjas sem dar cabo das costas, outros são mais subtis, mas nem por isso menos importantes. Setores como o dos transportes e o aquecimento e arrefecimento podem ganhar muito com esta eletrificação. Sendo os carros elétricos em média 2.5 vezes mais eficientes que os seus congéneros consumidores de dinossauros tinto e as bombas de calor chegam a ser 3 vezes mais eficazes que as alternativas não elétricas. E é cada vez mais fácil implementar estas medidas, graças à redução de custos associados à eletrificação. Se no lado eólico os preços só desde 2009 já baixaram 50%, do lado fotovoltaico caíram 80% desde 2008. E da mesma forma que ninguém há 30 anos fazia ideia do que seria o mundo atual, quer dizer, na altura sonhávamos com carros voadores e overboards e isso correu muito bem, como se pode ver, também ninguém sabe muito bem o que pode acontecer até 2050. Mas sabemos que há que reduzir drasticamente as emissões de gases de estufa para a atmosfera e que alterações estruturais têm de ser feitas para fazermos frente aos desafios que atualmente se atravessam no nosso futuro. Nem que seja o simples desafio de podermos ter mais 30 anos de existência pacífica nesta esfera azul que é e tem sido, desde sempre, a nossa casa. Agora vou ali falar com o mestre Ramírias que ouvi dizer que ele é ótimo a instalar caixalharia em alumínio. Hoje de manhã estava a limpar o meu quarto e encontrei o botão de subscrever. Mentira, eu não limpo o meu quarto. Mesmo. Perdão, subscrever.